Oi galera do YouTube, hoje vou fazer transferência, peça, mirindoriana. Para a caixa, porque ela polarizou toda, agora eu vou passar essa caixinha aqui. É verdade Daniela, a mirindoriana polinizou tanto as paredes da caixinha, que até a tampa nós costumamos tirar né, estava bem grudada, por isso nós vamos transferir para essa outra caixa ímpar, para ter mais espaço para trabalharem. Galera, tem muita abelhinha, por isso que eu vou transferir ela para a caixinha ímpar. Quando eu fazer divisão da mirin preguiça, vou colocar ela nessa caixinha de táxi, porque ela não proporiza, porque ela não faz em voga. A mirin preguiça não cobre o ninho de ser, tem vídeo no meu canal da mirin preguiça. Essa daqui, mirindoriana, ela faz muito propice, para fechar um buraquinho. Estou agora descolando as paredes do ninho, para a gente retirar e colocar na outra caixinha. Preciso tirar com muito cuidado, para não danificar os discos de cria, que estão aqui dentro desse invólucro de cera. Olha, elas são muito pequenininhas, muito sensíveis, tem que ter muito cuidado mesmo. Galera, a mirin droian gosta muito da flor brinduega, da flor onze horas, da manjericão. Consegui tirar o ninho, gente, olha que tamanho que é, tem muita abelhinha aqui dentro, escondida. Coloca aí, Daniela, dentro da caixinha. Ficou muito alto, vou colocar mais um modo. Agora sim, cobriu todo o ninho. Agora eu vou tirar toda a cera que estava aqui nessa caixa e colocar na caixa nova, para elas reestruturarem todo o ninho. Elas trabalham muito, são pequenas, mas são trabalhadeiras. Olhem os potinhos de pólen. Elas são ótimas para polinizar as flores. Também dos tomates, dos morangos, da berduega, onze horas, manjericão. Elas ficam muito aqui nas plantas, aqui nos vasos, que a gente tem aqui na horta da Daniela. Tem vídeo aqui no canal, mostrando muito a horta da Daniela. Tem muita abelhinha voando, galerinha. Mãe, que dê a serinha de entrada. Tá aqui, Daniela. Vou colocar a serinha na entrada, para reconhecer o lugar. Entrar também na casinha nova. Olha aqui, pessoal, como se tem muita abelha aqui dentro da caixinha. Daqui a pouco elas vão tudo para a caixinha nova. Vou bater um pouquinho aqui dentro, mas elas encontram a casinha nova rapidinho. Depois, que ela encher todos os modos. Depois, a gente coloca outro modo. Para ela desenvolver muito. Estou tirando aqui uma bolinha de pólen. Olha como que é grudento. Puxento demais. Agarra demais. Garrotando meu dedo aqui. Tá difícil de tirar. Pronto, consegui tirar. Galera, no canal da Daniela, tem uma playlist só sobre abelhas. Tem dicas legais, ensinando a fazer iscapete. Muita coisa legal mesmo. Agora, vamos fechar, né, Daniela? Colocar o acetato e agora fechar com a tampinha. Depois, a gente vai colocar a fita adesiva nas frestas, para não entrar formiga e nem forídeo. Galera, já puse a fita. As abelhinhas estão entrando na casinha nova. Gente, olha como ficou a caixa. Cheia de própolis. Ela produzida tudo. Aqui, aqui e na caixa também. Aqui também. Aqui também. Não dá para ver lá dentro. Olha a tampa. Também polisou a tampa também. A tampa estava colando por causa dos plops. É verdade, Daniela. Depois, a tampa não ia ter jeito mais de abrir, porque ela é de encaixe. Por isso, resolvemos tirar a mirindroliana da caixa didática e colocar em uma caixa ímpar. Você gostou da transferência da mirindroliana? Galera, vamos ver ela desenvolveu? Inscreva no meu canal. Dá joinha. Compartilhe com seus amigos. Dê tchau. Tchau.